Olá, Insiders! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast e nesse episódio nós vamos falar sobre 5 cases de empreendedorismo interno, ou seja, o chamado intraempreendedorismo na prática. A gente vai conhecer algumas das maiores empresas do mundo que já utilizam esse modelo há muitos anos e vamos nos inspirar, é claro, com ele, Thiago Cid, que tem mais de 15 anos de experiência em marketing digital e empreendeu a maior parte desse tempo de carreira. Ele é sócio da F5 Business Growth, investidor anjo, professor de Growth Marketing, colunista da Canaltech sobre startups e inovação e mentor inovativa. Thiago, seja muito bem-vindo ao InsiderCast! Tudo bem, pessoal? Superobrigado pelo convite. Estou até cansada com a minha apresentação de tanta coisa que vocês falaram, né? Ufa, Thiago! É bastante coisa mesmo, mas a gente quer já começar assim, ó, o nosso bate-papo, já fazendo uma pergunta aqui, para a gente aquecer esse gelo e para a gente aquecer esses motores aqui. Tem bastante coisa para a gente conversar, né? Bom, a pergunta que não quer calar, Thiago. Por que cada vez mais as empresas estão com dificuldades para atrair e reter talentos? Seria esse o efeito da falta de estímulo do empreendedorismo interno, Thiago? Ótima pergunta, assim. Bom, primeiro, de novo, né? Obrigado pelo convite. Acho que essa é uma pergunta maravilhosa, porque todos os lugares que a gente passa, né? A gente atendeu mais de 80 negócios ao longo da nossa história de consultoria, enfim, de trabalho. E nunca esteve tão difícil recrutar, trazer pessoas e reter essas pessoas, né? O que a gente tem visto? Eu acho que a nossa... Curioso, assim, a nossa vida é muito pautada em execução e menos em filosofia, né? Então, a gente vive ali na trincheira todo dia a dificuldade dos empreendedores, dos próprios líderes ou gestores e as pessoas que estão trabalhando, né? Óbvio, os colaboradores. O que a gente tem visto, pessoal? Assim, como o mundo está acelerado, né? Nessa mudança acelerada, as pessoas não querem mais trabalhar nos modelos tradicionais, né? Aquelas empresas quadradas, que não dão autonomia para as pessoas, que têm muita política, ciclos de não confiança. Então, acho que a nova economia trouxe uma pauta e um modelo de trabalho diferente que é mais aderente ao mundo que a gente vive, né? Acho que eu sou novo, mas, enfim, na época dos meus pais, dos meus avós, era o padrão, né? Você não tinha muita escolha, era fazer carreira numa grande empresa, ir para uma multinacional, né? Receber um salário, construir uma família e aí você vai vivendo e se tudo der certo, você fica naquela empresa a vida toda. E você não tinha muito poder de escolha. É aquilo ali que você tem e dê graças a Deus e entuba tudo que você tiver, né? Engole todos os sapos e tal. Eu acho que os novos líderes, assim, os novos modelos de negócio trouxeram dinâmicas de trabalho diferente. A velocidade do mundo trouxe uma dinâmica de trabalho diferente e a gente está se adaptando aos poucos, né? E acho que por isso também tem tanta fricção entre as gerações nas empresas, né? Quando a gente fala das grandes empresas, você tem muita gente trabalhando em novos modelos e ainda as pessoas da economia tradicional, isso entra em choque, né? E a gente está vendo cada vez mais os líderes tentando se adaptar, entender como é que é o comportamento dessas pessoas, né? Tem idades diferentes, cabeças diferentes. Hoje, de novo, o modelo tradicional, ele ficou para trás e as pessoas querem fazer parte de algo, né? Não é só mais pelo salário. Está todo mundo buscando algo, acho que aquela velha história do propósito e tal, que parece que a conversa é para boi dormir, mas na verdade isso é o que estimula e faz as pessoas estarem engajadas em alguma coisa, né? Não é só mais pelo dinheiro. Então, falei para caramba aqui, mas acho que é uma boa introdução. É uma ótima introdução, inclusive eu gostaria de recrutar mais dois meninos para integrar a nossa mesa. Um deles vem de Santos, o menino das luzes, o outro é o nosso menino de ouro, de ós, mas primeiro ele, rei de Santos, adjacências e todo o litoral, embaixada santista. Ele, Cleiton Lúcio, seja muito bem-vindo ao Insidercast. Obrigado, Thiago. Muito obrigado por estar no nosso convite e poder compartilhar um pouco da sua experiência com a gente. Realmente, esse assunto é bem interessante porque realmente as pessoas querem se sentir parte de algo e a gente ainda está meio que tateando para ver quais são os próximos passos no meio corporativo. E como você disse, a gente tem outra pessoa aqui também muito especial, o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, como é que você está? Opa, Cleiton, tudo bem? Nossa, que satisfação estar nesse Insidercast. Bah, eu espero que você assine minha carteira de trabalho, hein? Mas vou, já que você me recrutou, trata de assinar minha carteira. Olha, eu acho que eu vou assinar a carteira vitalícia, pode ser? Eu quero o tiquete de refeição e alimentação e um plano de saúde bom. Também quero, hein? Olha, plano de saúde a gente vai conversar, temos aí uma descargação, plano de investimento a gente também pode conversar com uma fintech. E aí eu registro vocês, tá bom, meninos? Mas vamos fazer uma pergunta para o Thiago agora, que ele falou no começo dessa questão da retenção dos talentos, que é um desafio nas empresas. E ele falou também da questão geracional. Então, a gente tem os jovens que estão entrando nas empresas, sofrem com a barreira de entrada, até para expor as suas ideias e ter estímulo para continuar. E também a geração que já está no final ali. Não no final que eu disse da carreira, mas que já, em termos práticos nas empresas, já não está mais na faixa etária principal. Thiago, a pergunta que eu te faço aqui é como criar um ambiente que tenha mais estímulo para ambas as gerações? Tanto a geração que está começando, como a geração mais experiente. Porque a gente vê um gap muito grande. A gente vê coisas muito iguais nas empresas. Não só na questão geracional, mas a gente entraria em outros tópicos. Mas a gente vê coisas muito parecidas. Como que as empresas podem criar uma cultura que seja aberta a diferentes opiniões, diferentes idades? Enfim, tudo isso que você comentou no início. Cara, assim, de novo, essa é uma ótima pergunta também. Porque não tem receita de bolo, né? Acho que não tem um padrão que você constrói e aí você vai adaptando. Eu acho que tem hoje boas práticas do que essa geração, e não só de idade, mas do que o mundo está pedindo. Então, a gente sempre faz um depara de coisas que acontecem. Tem coisas que estão acontecendo, que você pode fechar o olho e dizer Bom, isso não vai acontecer aqui, não é para mim. Acho isso bobeira. Desculpem o francês aqui, mas estou cagando para isso. Fato é que as coisas vão acontecer. E quando começam as coisas serem faladas em massa, é porque tem alguma coisa. E a mentalidade da empresa tradicional, às vezes, é tapar o olho para isso e dizer Cara, isso aqui não vai chegar aqui, eu não aceito. Isso aqui não funciona aqui desse jeito. Então, muito provavelmente, ela vai sofrer essas consequências em breve. Porque é uma pressão mundial, né? É da geração. De novo, não é de idade. É do momento que a gente vive. Então, fazendo até um paralelo com pautas de sustentabilidade, segurança de dados, coisas que foram vindo aos pouquinhos. Porque, assim, cara, qualquer empresa hoje não, pelo menos, cita sustentabilidade, né? Um consumo consciente. Não existe mais isso. Por mais que você ainda... Sua empresa é pequena e tal, você não adote com tanta frequência, mas você sabe que você tem responsabilidade social. Você precisa impactar a sua comunidade de algum jeito. Você pode tapar o olho para isso, esperar a consequência chegar ou se adaptar. Agora, eu acho que tem uma coisa super importante. E toda a gente, a nossa empresa, ela é especialista em crescimento de negócios, tá? E quando a gente fala de crescimento de negócios, a gente sempre olha muito para a performance, construção, crescimento, né? Vendas e tal, marketing. Mas uma coisa que sempre impacta no nosso trabalho, e a gente aprendeu isso, acho que na Marra, é cultura, né? Então, a gente acaba criando processos de cultura na empresa, né? Construindo quando não tem ou revisitando a cultura da empresa para justamente adaptar a realidade do mundo e a realidade das lideranças, a realidade do que ela quer construir. Então, acho que já é uma pauta muito falada, mas as empresas, principalmente as menores e tal, elas abstraem um pouco esse tema cultura em si, né? Você precisa ter um código de cultura na sua empresa, porque não tem certo e errado, lógico, né? Tirando o que realmente é lei, enfim, mas não tem certo e errado. Você pode ter uma cultura mais hardcore, mais pesada, né? Mais agressiva, como é, às vezes, o banco, né? Mercado de investimento. E você pode ter uma cultura um pouco mais soft, enfim. Mas o fato é que você precisa ter isso decodificado, assim. O que você espera das pessoas que vão entrar na sua empresa? Por quê? Você pode ter pessoas muito boas tecnicamente, mas se elas não estão aderentes ao teu modelo de cultura, elas não vão dar certo ali dentro. E não quer dizer que ela seja pior ou melhor, que a sua empresa seja pior ou melhor. É que o teu modelo é esse, né? O jeito das pessoas trabalharem ali, o dia a dia, como elas se conversam, é particular daquela empresa. Então, quando você vai recrutar, é muito importante que você priorize não só o lado técnico, mas também o lado cultural. E tem uma coisa muito legal que a gente fala, que essa frase acho que não é nossa, e eu também não sei de quem é, então, perdão, dono dessa frase. Se não me engano, é o Jeff Bezos, que era o CEO e fundador da Amazon. E ele, sim, não é ele, né? Mas a gente absorveu, é assim, você tem que ser muito rápido para demitir e muito lento para contratar. Então, a gente faz o inverso. A gente é muito lento para demitir e a gente é muito rápido para contratar. E deveria ser o inverso. Você tem que gastar um pouco mais de energia, porque hoje, antes, as empresas tinham muito poder da contratação. Assim, cara, essa vaga é a melhor do mundo, você vai ganhar bem e vem para cá. Hoje, os candidatos, os profissionais, por conta dos novos modelos de trabalho, estão sendo requisitados. Então, é um paralelo curioso. Enquanto tem muito desemprego, tem muita vaga aberta que as pessoas não conseguem recrutar. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas. A gente envolve outras conversas aqui de política, educação, infraestrutura e por aí vai. Mas, de maneira geral, a gente estimula muito e a gente contrata muita gente por conta dos nossos clientes que você seja lento para contratar, para você entender muito bem se aquela pessoa tem fit cultural com a sua empresa. Não adianta só olhar a parte técnica. Então, voltando à sua pergunta, se você tem um código de cultura bem definido, o que você espera das pessoas que vão trabalhar ali? Quais são os valores? Qual o DNA da sua empresa? E você vai, se depara com quem você vai contratar, a sua chance de erro é menor. Nós aqui temos perfis diferentes. Então, eu posso não me dar bem no banco. Provavelmente, eu não me daria bem no banco. Eu sou cara, eu gosto de fazer coisa, eu me meto, eu falo, eu corro, eu sou maluco, eu brinco, eu converso com as pessoas. Cara, no banco é mais corporativo, eu tenho que ir de terno. Eu uso camiseta, né? Eu uso camisa de botão também quando eu vou para a reunião, mas eu acho que eu não me adapto àquela cultura ali mais dura, mais engessada. Eu vivo, talvez por isso eu tenho empreendido da minha carreira toda, trabalhei em duas empresas, mas talvez eu tenha, não me adapte porque eu não tenho a cultura. E quer dizer que a empresa está errada? Não, eu só não tenho a cultura daquela empresa. Então, acho que é um pouco do que, da receitinha de como modelar e tentar trazer pessoas e manter essas pessoas. Enquanto você foi falando, Tiago, ficou muito claro para mim que hoje em dia, para você reter um talento, não é só jogar dinheiro na pessoa e perguntar, olha, eu estou te pagando bem, fica aí. Hoje em dia, reter talentos é quase um relacionamento, né? É quase você dar match ali no Tinder corporativo e criar um relacionamento verdadeiro com aquela pessoa. Então, a cultura é realmente é importantíssimo porque você comunica para o empregado, o colaborador, seja qual seja a palavra, o que ele pode esperar da empresa. E ele sabendo disso, se ele estiver alinhado, ele fica, se ele não estiver, sai, tudo bem, vida que segue, né? E é isso, cara. É sensacional porque hoje em dia as pessoas, elas priorizam muito mais elas se identificarem com a empresa do que necessariamente o salário. O salário, claro que é importante, mas a pessoa, ela tem que estar inserida na empresa de uma maneira saudável e fluida porque ela vai passar a maior parte do tempo fazendo aquilo. Então, elas priorizam muito a saúde mental delas. Cara, e assim, se você parar para pensar, a gente lida com muita gente porque somos uma consultoria. Então, a gente lida com times, com muitas empresas e a gente viu culturas variadas, tá? A gente já viu vários talentos apagando dentro da empresa porque a gestão não estimula de maneira correta aquele profissional. Qual que é o caos, né? Eu sempre brinco que tem um mundo lindo e tem a realidade. O mundo lindo é tudo isso que eu estou contando para vocês. A realidade é bem mais dura. Por quê? Você imagina um Itaú da vida, uma grande empresa que tem 300 mil colaboradores, 100 mil, 10 mil. Como é que você mantém? São pessoas muito diferentes, né? São grupos diferentes e tal. Como é que você mantém uma cultura alinhada com tanta gente assim? Então, o buraco é bem mais embaixo. É bem mais difícil. Mas, aí de novo, né? Eu acho que tem boas práticas hoje que a gente consegue estimular pessoas ao seu máximo potencial. Eu acho que essa é a nossa conversa. E a gente erra, os gestores erram, o RH erra, o CEO erra. Não é que temos pessoas perfeitas, empresas perfeitas, não tem. Eu brincava, né? Que todo empreendedor, a gente lidou com empresas de tamanho diferente, todo mundo quer ter empresa perfeita. Empresa incrível, todo mundo ama trabalhar aqui. Todo mundo... Cara, realmente as pessoas gostam. Mas, assim, não existe castelo da Disney, né? O castelo da Cinderella. Quando você vai no castelo lá da Disney, você vai lá atrás e a gente trabalhando, desce a escada, o cara pintando a corda rebelde. Exatamente. Mas ali na frente está bonito, né? Então... Mas ninguém atura mais, cara. Eu acho, assim, líderes grosseiros, sabe, assim, abusos mentais, etc. Não estou nem falando do lado mais agressivo, mas as pessoas querem fazer parte de algo, cara. Se você exclui essas pessoas, né? Se você tem um egocentrismo muito alto, muita política, você vai apagando as pessoas, né? E o cara não quer trabalhar ali. Você pode dar o triplo de salário para ele. Ele vai se manter enquanto ele aguentar. Porque, obviamente, dinheiro é um baita de um estímulo e é necessário. Sim. Mas tem uma hora que ele vai falar, puta, não é aqui para mim. Vou sair para empreender, vou trabalhar em outro lugar para ganhar menos. Não quero. Fica tudo bem. Eu acho que todo mundo já passou por isso aqui. Acho que no InsiderCast, principalmente, a gente tem alguns cases aqui pessoais. Eu também já passei muito por isso. Que chegou um momento em um determinado trabalho que, tipo, o dinheiro já não fazia sentido para mim. Porque, apesar de eu ganhar bem, eu acordava infeliz e dormia infeliz. Então, não compensava mais. Tiago, eu queria continuar aqui também e te perguntar sobre o seguinte, né? A gente falou sobre retenção de talento, sobre pertencimento dentro de uma empresa. Uma das características do talento de uma pessoa que é considerada um talento na empresa é ela ser um empreendedor interno, né? E esse assunto já não é novo. Eu já vi muita gente falando sobre intraempreendedorismo. Mas eu queria saber de você o que você acha que é intraempreendedorismo e se ele realmente existe, né? Porque se fala muito, mas na prática, às vezes, a gente não vê isso muito nas empresas. Eu queria saber de você, Tiago. Boa. Cara, por coincidência ou não, eu escrevi um pouco sobre intraempreendedorismo porque eu acho que ele é muito latente, assim, na minha vida, né? É claramente você ver quando você lida com pessoas ou quando você está dentro de empresas, você vê pessoas que têm um perfil empreendedor e pessoas que não, né? Pessoas que estão ali de verdade, né? Que é aquela coisa mais batida do mundo que eu nem gosto tanto, mas tem que vestir a camisa da empresa. Mas claramente você vê pessoas que estão realmente engajadas com aquilo ali e as que não estão, né? E como consequência disso, essas pessoas que estão mais engajadas, elas acabam se destacando mais e elas acabam subindo mais rápido, né? Porque ela está verdadeiramente ali dentro querendo fazer coisas, né? O assunto intraempreendedorismo não é novo, ele é bem antigo, inclusive, tem empresa como 3M, Intel, eles já estimulam o intraempreendedorismo há muitos anos, mas para mim, o que é a diferença, né? Do que acontecia para o que está acontecendo hoje? Acho que antigamente, quando começou-se a entender um pouco mais isso e decifrar esses códigos, acho que as pessoas criavam programas de empreendedorismo na empresa, né? intraempreendedorismo. E isso tinha início, meio e fim, né? Vamos criar aqui um programa de intraempreendedorismo para estimular novos negócios, né? Estimular, tal, tal, tal. Hoje, eu acho que a coisa começou a ficar mais internalizada e tem até um glamour, assim, né? Eu sou empreendedor, cara. Você pode ter uma empresa que vale zero reais e fatura zero reais. Você fala que você é empreendedor, parece que você é um cara muito foda. E, na verdade, eu acho que tem que até tirar um pouco dessa glamourização do empreendedorismo porque acho que todo mundo tem mérito, né? Não é porque eu sou empreendedor, eu sou melhor do que o outro e tal. Acho que isso é mais para a economia, para a criatividade, para o desenvolvimento das cidades, dos estados, dos países, é superimportante o estímulo ao empreendedorismo, né? Na essência, o que é o intraempreendedorismo para mim? É você, de fato, que acho que tem os dois lados. Um, a pessoa que tem o perfil, né? Já um pouco do perfil empreendedor. E eu acho que o papel da empresa é criar um ambiente que proporcione o estímulo ao empreendedorismo, né? Porque não adianta também você falar eu quero o perfil empreendedor. O cara entra lá, você bota ele numa gaiola e trabalha aqui do jeito que eu quero, faz o que eu mando e vida que segue, né? Não funciona assim. Então, acho que tem um papel muito forte das empresas de não virar um buzzword, né? Ah, eu tenho vários empreendedores aqui, aí todo mundo odeia a empresa. Aquela coisa da cultura, tem um monte de cartaz colado, mas, na prática, ninguém pratica, né? E aí, voltando à sua pergunta, né? Eu acho que o intraempreendedorismo existe, tem vários estudos sobre resultado de empresas que estimulam verdadeiramente o intraempreendedorismo, empresas que não. Tem um estudo de Harvard, eu posso até mandar para vocês depois, e aí vocês compartilham com a comunidade aqui, e eles fazem um teste real com quatro empresas, com programas específicos de intraempreendedorismo e com métricas bem definidas de resultado financeiro. E eles fazem esse comparativo ao longo de um ano para ver as empresas que se destacam com qual velocidade, a partir do quê. As empresas que se propuseram a ter programas de intraempreendedorismo bem estruturados, né? Que fosse a cultura da empresa, e não projetos de início, bem fim, elas tiveram um resultado cinco vezes maior do que as empresas que não estimulavam o intraempreendedorismo. Então, eu acho que funciona, ele existe, mas ele precisa ser de verdade, assim, né? Quando a gente faz o paralelo com empresas da economia tradicional, não necessariamente empresas da economia tradicional, mas empresas que querem só ter a embalagem de cool, de legal, de que estimula o empreendedorismo, esse processo, ele vai por água abaixo, porque as pessoas percebem, né? Ninguém é idiota. Então, tem uma hora que você fala, putz, os caras estão fazendo isso só para dizer que estão na moda e tal. As empresas que realmente fazem, estimulam e criam ambientes, né? E programas, etc. E isso envolve muita coisa, envolve risco, envolve ser suscetível a erro, envolve não acertar em tudo, envolve experimentar, envolve ajudar as pessoas, envolve uma cultura muito descentralizada, né? Para que as pessoas andem com velocidade. Isso é difícil para uma empresa tradicional, né? Principalmente empresas grandes. Como é que você vira um negócio muito grande, né? Você faz ali um... A gente brinca que é o Titanic, né? O cruzeiro e o jet ski. Cara, o jet ski faz a curva muito rápido, né? Você dá cavalo de pau e tal. O transatlântico, você vai virando devagarinho. Então, você precisa ter estruturas direcionadas e um repertório bem estruturado para que isso, de fato, aconteça, né? Eu trouxe alguns cases aqui que acho que são legais de empresas grandes que estimularam o intraempreendedorismo, ainda estimulam, que acho que tangibiliza bastante isso. Mas, enfim, falei um monte de coisa aqui para responder o tema. Não, não. Não vamos parar por aqui, não. Bora mostrar para esse povo quais são esses cases, Tiago. Quais são os cases, cinco cases que a gente falou lá na nossa abertura de intraempreendedorismo na prática? Boa. Cara, assim, ó. Eu vou falar nomes aqui e depois a gente... Vou tentar explorar alguns deles só por curiosidade, né? Vale ler depois. Eu acho que cada um deles. Mas acho que um case clássico é o da 3M, né? Então, o post-it nasceu através... Deixa eu só fazer um... Vou voltar um pouco, tá? Não necessariamente todas as empresas têm declaradamente programas ou iniciativas de intraempreendedorismo. Às vezes, isso já é a cultura da empresa, né? Isso já é meio que implícito. Você entra... Esse é o jeito da empresa. Então, naturalmente, as pessoas já vão... Acho que se arriscando um pouco mais, tá? Outras empresas estimulam e criam programas ou iniciativas, né? Bem direcionadas para que isso aconteça. A gente já viu vários casos, inclusive, de empresas que criaram... Não têm o perfil de terem intraempreendedores, né? Criaram seus programas e eles simplesmente viraram projetos de gaveta. Muito legal. Puta, tiveram várias ideias aqui que têm possibilidade de dar certo, mas não é da cultura da empresa e as coisas vão morrendo. Agora, voltando aos cases, né? Então, eu falei tudo isso para dizer que não necessariamente você vai encontrar programas detalhados de intraempreendedorismo, né? Para a indústria, às vezes, é um pouco mais fácil porque, basicamente, quase todas as indústrias têm as áreas de P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, naturalmente, já vai se criando muita coisa. Mas a 3M... O Post-It nasceu da 3M. A 3M é uma empresa muito antiga, mas, historicamente, ela é reconhecida por ser uma empresa muito inovadora. Então, ela sempre ganha prêmios e ela é, de fato, reconhecida. Apesar de ser uma indústria muito tradicional e muito antiga, ela é reconhecidamente uma empresa inovadora pelos produtos que ela lança, como ela lança, a cultura da empresa e por aí vai. E o Post-It nasceu de um desses, né? Eles criaram uma cola que você conseguia tirar, que não arrebentava a parede, nada, e ela não serviu para nada, essa cola. E aí, conforme um dos pesquisadores lá, onde os cientistas começaram a entender hábitos de consumo, comportamento, coisas que as pessoas estavam fazendo, ele começou a linkar uma coisa com a outra. Então, o Post-It é um caso clássico de estímulo a desenvolvimento, a empreendedorismo. Outro caso legal é o Facebook, né? O Facebook, bom, preciso nem falar, porque todo mundo conhece, né? Tudo que a gente usa, os caras criam. O botão de curtir foi uma criação de um hackathon que eles fizeram para estimular novos produtos, novas tecnologias, novas features dentro da plataforma. E o botão de curtir saiu de um desses negócios, né? Então, você imagina. O que isso é legal de falar? Porque parece que a gente linka todas as criações ao Mark Zuckerberg, né? O cara criou o Facebook. Tudo que acontece no Facebook é o cara que cria. Na verdade, não é isso. O cara tem uma empresa com centenas de milhares de pessoas, né? Tinha um estudo bem legal, inclusive, que eles diziam que para cada um milhão de... Acho que era um milhão. Enfim, se não me engano, os números estão errados, mas era cada um milhão de usuários tinha um engenheiro cuidando, né? Então, assim, você imagina o quanto de ciência tem por trás. Os caras têm mais de bilhão de usuários. Imagina o quanto de ciência tem por trás disso, né? Outro caso legal é o caso... O PlayStation foi criado através de um funcionário que estava incomodado com o Nintendo e ele ficava mexendo no Nintendo para criar um produto melhor do que o Nintendo, né? E a Sony meio que abstraiu aquilo ali. Ela não deu tanta atenção quanto deveria. E um dos caras mais sênios, lá nos gestores, entendeu o que era o protótipo do cara e apostou nesse projeto que é o PlayStation. E ela não é, adicionalmente, uma empresa de games, né? E hoje, ela é dona da PlayStation, então, vocês imaginam o barulho que a Sony fez. Acho que tem vários outros cases aqui, mas uma das coisas legais também é a DreamWorks, dona de a maioria dos filmes aí que a gente vê e tal. E vários filmes, né? Como Shrek, Madagascar, alguns outros, eles foram criados por grupos independentes de trabalho, né? Justamente estimulados ao desenvolvimento de novos produtos. Então, acho que tem vários casos aqui, eu podia citar mais alguns que estimularam a própria... Bom, a gente, a F5, faz parte do grupo FSB e o grupo FSB passou por essa... por esse processo agora, né? De criar novos negócios com uma... com estímulo ao empreendedorismo, com estímulo à inovação. O que vai acontecer daqui pra frente e que outras coisas a gente pode criar aqui dentro, né? E isso tem acontecido lá dentro, o que é bem legal, né? A F5 não surgiu necessariamente disso, mas ela veio dessa demanda. Então, era uma demanda latente, essa competência não existia dentro da casa e a gente foi absorvido pelo FSB justamente com essa mentalidade, né? Então, a gente costuma dizer, assim, que você precisa questionar o teu modelo vigente pra construir novas coisas, né? Então, você precisa... Tem um texto muito legal que fala sobre inovação e aí tem tudo a ver com o empreendedorismo, né? Depois eu, de novo, eu mando o link pra vocês desse estudo pra turma ver. As empresas buscam entre empreendedores justamente por conta do asset que eles trazem, né? A velocidade. O empreendedor, ele é muito... Falava resiliente, vocês vão querer me bater, né? Se eu falar, mas o empreendedor realmente ele é resiliente, ele tem mais velocidade, né? Ele não cai tão fácil. E a gente brinca que o empreendedor, quando cai, ele cai atirando, né? Ele não morre. Ele morre atirando. Ele cai, mas ele cai atirando. Então, acho que... Enfim, vou voltar aqui pra vocês puxarem mais perguntas, mas tem vários cases legais desses estímulos e não é uma modinha, né? Assim, é comprovadamente gera mais resultado por conta das características do que é ser um empreendedor. Simplesmente por isso. Perfeito, Tiago. Tiago, um ponto importante que você falou nesses cases que eu notei é que o que falta pras empresas quando a questão é inovação e intraempreendedorismo é a intolerância, a falta de tolerância ao erro. O desafio à criatividade, porque você falou aí de bons exemplos que as pessoas foram... Provavelmente elas erraram demais até chegar a um produto final da Sony pra um PlayStation, da 3M pro post-it, né? Você imagina, se a empresa cria uma cultura que ela tolera o erro como parte do processo criativo, as empresas só têm a ganhar. Mas o que a gente vê é justamente ao contrário na maioria das empresas. O erro é intolerável e as pessoas são punidas por isso. Isso acaba acarretando aí nessa falta de criatividade e as pessoas sentem cada vez mais estimuladas à inovação. Tiago, eu queria perguntar pra você agora, a gente vai dar uma quebrada agora no episódio, e a gente tem um quadro que chama Pergunta Coringa. Essa Pergunta Coringa é muito interessante que você... A gente desafia aqui o nosso entrevistado a escolher um número de 1 a 10. Você escolhe o número e a gente faz aqui uma pergunta randômica pra você. Então vai ser bem na sorte. A gente não vai perguntar aquela pergunta da Ilha Desert, que a gente comentou aqui nos bastidores, que o Cleiton costuma fazer, mas a gente vai fazer uma pergunta legal pra você. Topo o desafio? Preciso ter medo ou não? Posso ir tranquilo? Não, vai tranquilo. Vai tranquilo. A gente promete não abusar. Não ser muito maldoso. Então eu vou no número 8. Poxa, número 8. Tem alguma opção por você ter escolhido 8? Um número que você gosta? Cara, eu não sei. Acho que eu sou mais aderente a números pares. Não sei porquê. E acho que não tem nada específico. Mas você tá perguntando, eu posso refazer, cara. Posso escolher outro. Não, tá ótimo. Número 8, porque alguns convidados falam que é um número que é infinito, né? Você... Ah, boa. Ele tem uma questão e tem pessoas que se ligaram muito nisso quando escolhem esse número. Mas vamos lá pra pergunta. Você é um investidor anjo. A gente viu aqui, a gente... Na tua biografia. A gente quer saber atrás desse anjo que você tem como investimento, quais são o anjo ou os anjos da sua vida? Cara, boa pergunta. Bom, acho que primeiro, assim, né? Sem puxar o saco, mas já puxando o saco, o Renato, que é meu sócio hoje, ele foi quase meu... Ele era um cara que era meu mentor, de fato, né? Assim, quando eu... Eu sou carioca, quando eu vim pra São Paulo, eu tava fazendo uma transição, né? Eu tinha deixado, eu vendi a participação da empresa que eu tinha e eu tava vindo pra São Paulo, foi a minha primeira experiência no mercado corporativo, cara. Nunca tinha trabalhado pra ninguém e aí eu... A minha sensação é que eu precisava passar pelo mercado corporativo pra entender como funcionava, né? Assim, eu acho que... Eu sempre fui me arriscando muito, comecei a trabalhar muito novo, se eu contasse... Bom, um dia a gente tem que fazer um podcast só pra eu contar aqui as coisas que eu fiz, que vocês vão chorar de rir. Mas... Quando eu vim pra São Paulo, eu acabei passando um processo seletivo de uma empresa que era bem corporativa e o Renato fazia consultoria pra essa empresa, o Renato Mendes. E ele foi o cara que me entrevistou e deu a palavra final, né? Então, acho que eu... Ele é um cara que me ensina muita coisa, assim, acho que até se arriscar de investir nas empresas, né? Abusar um pouco da sorte. Ele é um cara que realmente, assim, acho que é um anjo. Pô, não posso deixar de falar da minha esposa, né? Acho que ela é quem salva nossas vidas aqui. Eu sou um cara muito workaholic, então eu trabalho muito, esqueço um pouco das coisas da casa, né? Enfim, então acho que ela se divide em esse trabalho e puxa um de orelha aqui pra organizar a casa. E, cara, assim, sendo muito clichê, eu acho que meus pais foram pais muito parceiros, assim, porque minha mãe, ela sempre teve um perfil de meu filho vai fazer concurso público. e eu comecei a trabalhar com 14 pra 15 anos vendendo coisas. Então, você imagina, ela falando pra mim, não, você tem que ter segurança, tem que ter estabilidade, a vida já é muito difícil. A nossa vida, né, a vida dos meus pais sempre foi muito altos e baixos, assim, passou por maus bocados. Então, a cabeça dela é a segurança. Meu pai era um cara mais, cara, vai ser feliz, entendeu? Faz o que você acha que tem que fazer, só não faz maluquice demais, né? Porque, se não, depois, você vai ter atrás do prejuízo. Então, eu tinha maluquices ali controladas, né? Da coisa, putz, não vou fazer faculdade. Não, você vai fazer faculdade, sim, né? Por mais que você não queira, você tem que estudar, porque eu já fui fazendo muita coisa, principalmente no mercado de comunicação, então a minha vida foi inversa, né? Eu ia fazendo, depois eu ia aprendendo, então foi muito paulada. Mas eu acho que esses três pilares, assim, tem vários amigos que me estimularam muito também, mas eu acho que essas três personagens, assim, são muito marcantes. Que legal, Tiago, conhecer um pouco da sua rede de apoio e você dar crédito aos seus pais, né? Não é clichê, não. Tem muita gente que, infelizmente, não tem como contar com os pais, infelizmente, né? É verdade. Então, não é clichê, não. Pode ficar tranquilo em relação a isso. É verdade, cara. Tiago, é verdade. Queria falar um pouco sobre desafios com você, né? A gente percebeu ao longo do episódio que você tem mais de 15 anos de experiência no marketing digital. lá na sua bio, lá no comecinho, a gente falou que você empreendeu a maior parte do tempo, você é sócio da F5, é investidor anjo, é professor de growth marketing, colunista do Canaltech, bastante coisa. Exato. Mas, assim, a gente acredita que pessoas de sucesso passam por grandes desafios, né? E são depois da superação desses desafios que vêm essas conquistas. E, para inspirar a audiência, a gente costuma perguntar para essas pessoas quais foram os seus maiores desafios, tanto pessoais quanto profissionais, e, principalmente, se você puder contar um desafio e também o que você aprendeu com ele, seria muito interessante porque a maioria, a grande parte do pessoal que assiste o InsiderCast são pessoas que estão no início de carreira. Então, é sempre muito legal saber que, poxa, o cara tem um sucesso, mas ele passou por tantos desafios, então, para eu ter esse sucesso também, provavelmente, eu vou passar por alguns desafios, mas eu não vou desanimá-lo, não, porque eu tenho um exemplo como o Tiago me contou lá no episódio do InsiderCast. Então, seria muito legal se você pudesse contar um pouquinho sobre a sua história e sobre os seus desafios. Legal. Boa pergunta, cara. Vamos lá, vou começar do começo, tá? De novo, a minha vida não foi uma vida difícil, não posso falar que eu era nossa, mas, assim, ela não foi uma vida fácil, acho que meus pais são pais de classe média que eu ouvi a vida inteira a seguinte frase, a gente trabalha para pagar as contas. Essa era a frase, não pejorativamente, no sentido de a vida é essa, mas no sentido de que é o que eles conseguiram, é isso. assim, a gente trabalha para pagar as contas e eu acho que desde pequeno por esses estímulos assim, de dificuldade, né, de puta, eu queria, vou dizer que eu queria ser rico, mas eu não aceitava aquilo, não quero trabalhar para pagar conta, eu quero viver, você quer fazer coisa, você quer viajar, você quer comprar coisa e tal, mas acho que o meu estímulo ele não era tão financeiro, acho que ele era mais de conquista, eu sou um cara de construção, eu gosto de construir coisas, eu gosto de projetos, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, e eu acho que eu tive uma, eu não tive uma boa educação, eu não estudei nos melhores colégios, eu morava numa cidade que era tipo 60 quilômetros, tem o Rio, tem uma cidade vizinha que é Niterói, eu morava em Maricá, que é uma cidade vizinha, assim, primeira cidade da região dos lagos e tal, é uma cidade super pequena, fui morar lá quando eu tinha 13, 14 anos e não tinha nada, cara, onde eu morava eu não passava nem ônibus, para vocês terem noção, para ir para o colégio, vocês imaginam o caos que era, então assim, acho que o primeiro desafio era tentar sair um pouco disso, eu não admitia, acho que eu não tinha tanto isso na cabeça, eu não admito, mas a minha vida sempre foi, eu sempre fui estimulado, cara, eu não quero viver isso aqui, não que fosse ruim, muito pelo contrário, mas a minha cabeça ia um pouco mais longe, acho que a minha cabeça sempre foi essa, então, acho que o primeiro desafio, e quando eu olho para os meus amigos, a turma, às vezes aceitava um pouco da situação que a gente estava, alguns deles, eu falava, cara, não é possível, porque aí eu vou viver a vida inteira aqui, não quero, não é para mim, não tem nada contra, óbvio, não tem problema nenhum, mas eu acho que eu ambicionava mais, e por eu sempre ter empreendido e não ter tido uma boa base, de bons colégios, colégios top, eu estava em colégio particular, mas era colégio de base, era o mais barato que eles conseguiam pagar, eu acho que eu tive dificuldades, não é de aceitação para, vou chegar onde eu quero, mas acho que a dificuldade era, eu não tive muita base para entender o mundo como eu gostaria, cara, eu não tive educação financeira, eu não tive base de empreendedorismo, eu não tive base de tecnologia, eu não tive base de informações, do mundo externo, o que está acontecendo no mundo todo para cá, eu não fiz intercâmbio, eu não tive coisas assim, que facilitam um pouco a vida, então acho que esse foi o primeiro, tá, beleza, mas é isso aí, vida que segue, vamos para cima, então tinha um quê de inocência, eu acho, não era nem, vou falar de humildade, que a palavra não é essa, mas acho que tinha um quê de inocência, que eu era muito inocente na minha ambição, então, tipo assim, quando eu comecei a empreender, eu tinha uma agência, de marketing digital, lá atrás, a gente fazia Orkut dos clientes, era bem lá atrás, e eu queria ter a conta de um shopping, como? Não sei, era eu, mais dois sócios, mais duas pessoas trabalhando, mas a minha ingenuidade, eu acho, cara, com quem que eu concorro, né, assim, sou eu e eu mesmo, sempre fui muito isso, assim, ah, tá comigo e tal, então acho que eu fui meio que na ingenuidade, batendo a cara, e tomando não, e tomando sim, e cara, acho que eu era tão abusado, no sentido positivo, que as pessoas falavam, cara, não é possível, né, alguma coisa tem, esse moleque tá vindo aqui, querendo vender isso pra gente, pô, sabe, acho que a minha energia de, eu consigo, vamos fazer e tal, então acho que tiveram alguns desafios, assim, de romper status quo, né, mas teve uma coisa importante, assim, acho que na minha trajetória, depois de uns quatro anos na agência, a gente começou a crescer, né, eu entrei, já tinham dois sócios, e eu era amigo desse sócio, né, eu tinha uma outra empresa, era uma agência mais offline, e a gente se juntou, né, com o intuito de crescer, a gente se juntou um pouco de competências, e eu acho que em um ano e meio, um ano e meio, dois anos, a gente chegou a 30 pessoas lá, 30 funcionários, né, todo mundo CLT, eu tinha 20 e poucos anos, então, acho que pra gente era uma coisa de maluco, né, a gente sustenta 30 e poucas famílias, olha que coisa, né, acho que isso balançava um pouco, mais a gente ia pra cima, e a gente queria ter um outro negócio, né, a gente não sabia o que era startup, nunca tinha ouvido falar o termo e tal, mas a gente queria ter um negócio que fosse mais escalável, que não dependesse tanto dessa mão de obra das pessoas e tal, prestação de serviço, e a gente construiu uma startup, e aí eu volto o quê da ingenuidade, né, falei assim, cara, a gente, a agência sustenta nossas vidas, então, a nossa premissa era, a gente não vai tirar dinheiro do bolso, ou do caixa, pra sustentar essa nova operação, vamos fazer ela se pagar, ou a gente vai arrumar dinheiro com alguém pra, né, apostar aqui, e aí foi a primeira vez que eu tive contato com um programa de aceleração, de investimento, nem era de aceleração, era de investimento anjo, e cara, assim, bom, de novo, né, eu falei, eu não tive uma base muito estruturada, principalmente de finanças, depois eu estudei, né, eu fui aprimorando, lógico, e eu lidei lá com um grupo de investidores, então, na minha primeira apresentação do pitch, que eu não sabia nem o que era pitch, e tal, então, cara, eu brinco que eu preenchi mais de 40 formulários, espanhol, inglês, Google Tradutor, era um caos, porque eu queria viver esse mundo, né, será que eu consigo levantar dinheiro? Porque eu acredito na minha ideia, e eu acho que o desafio, assim, esse foi um desafio da gente acreditar que a gente era capaz de levantar capital de uma empresa de Niterói, puta, pequena e tal, um negócio meio que, assim, não é pra gente esse mundo, né, e acabou que a gente conseguiu, a gente foi aprovado, foi desaprovado, foi aprovado, foi desaprovado, e no final a gente foi aprovado, então eu quase enfartei nesse período, e eu acho que o grande desafio, pra mim, foi um baita de um aprendizado, foi lidar com os investidores, né, a gente teve sete investidores, e os caras eram ex-executivos e executivos, né, muito grandes, assim, então a gente teve, puta, diretores globais, de multinacional, então o cara tinha time em oito países, um dos nossos investidores foi presidente da Petrobras, o outro, o investidor foi CEO da Accenture, que é uma das maiores consultorias do mundo, então, a gente tinha sete caras ali sentados na mesa com a gente, que era um cara muito foda, assim, que era difícil de debater, e uma coisa eu aprendi com eles, assim, que eles falavam o seguinte, é, a gente é muito bom no que a gente faz, mas vocês são muito bons no que vocês fazem, a gente não entende o que vocês estão falando, a gente entende de business, mas cara, digital, performance, produto, estratégia de crescimento, growth, dados, analytics, cara, eu não sei o que vocês estão falando, eu sei modelo de negócio, quanto você precisa de dinheiro, qual que é a tua projeção, e se você está alcançando ou não, mas eu tinha que fazer report para esses caras, eu tinha reunião mensal com os sete, era só bombardeio, imagina, os caras CEOs e tal, e era só pergunta cabulosa, a partir daí, eu acho que eu também tomei um pouco mais, mais de confiança assim no todo, sabe, acho que a agência me trouxe bastante confiança, a gente ganhou contas de shopping, de rede de shopping, de construtora, muito na doideira, vamos a gente dar um jeito, e essa da startup, eu acho que foi um baita aprendizado, ela não deu certo, acho que a gente não tinha todas as competências necessárias, mas a gente sabia fazer o básico, e depois eu fui aprendendo muito ali, produto digital, e dali começou a minha, acho que minha vida de growth mesmo, olhar crescimento de empresa, então, nossa, falei pra caramba, total, daqui a pouco eu vou ficar emocionado aqui, pessoal, alguém aparece aí, fala, daqui a pouco eu vou chorar aqui, lembrando tudo, muito curioso, tudo que você falou, e esse constante aprendizado, que você foi tendo ao longo da jornada, você falou de várias fases, muito interessantes, do crescimento, lá da tua pequena agência, até você conseguir captar, numa rodada de investimentos, o aporte que você precisava para montar a tua empresa, e é justamente sobre esse tema, que a gente vai continuar falando, que é sobre a F5, Business Growth, que é atualmente o seu desafio, e como, a gente queria entender um pouco mais, o que essa empresa faz, como que você está auxiliando, outros empreendedores, outras pessoas, a se destacarem nesse mercado de crescimento, e falar um pouquinho também, da sua paixão por esse tema, você já falou um pouco na resposta anterior, mas se você puder aprofundar um pouco mais, a gente vai gostar. Legal, bora, a F5 basicamente, ela é uma, uma empresa, que ajuda a empresa a crescerem, então a gente se posiciona, como uma empresa especialista, em crescimento de negócios, e para a gente tem muitas variáveis, o crescimento do negócio, vou voltar um pouco, vou falar do tema, eu e o Renato, a gente acabou, tendo que lidar com o crescimento de negócios, ao longo da nossa vida, então meio que assim, a gente não teve opção, eu por ter agência, depois ter consultoria e tal, a gente sempre lida com o crescimento de empresas, em estágios diferentes e tal, então, meio que é muito, óbvio para a gente, que a gente, sempre fez isso, né, então, como é a nossa expertise, a gente foi levando isso, ao longo da nossa vida, né, então, acho que hoje, a gente conseguiu criar um negócio, mais produtizado, assim, mais estruturado, bem posicionado, com competências, capacidades e maturidade, de ajudar outros empreendedores, empresas grandes, médias, a gente tem clientes, que são multinacionais, líderes do seu segmento, globais, a gente tem banco, a gente tem startup, então, a gente consegue navegar, eu acho que a beleza do nosso trabalho é, a nossa expertise, o nosso background, de ter trabalhado em mais de 90 projetos, né, de empresas diferentes, e isso traz um repertório muito grande para a gente, né, a gente lançou o negócio, a gente construiu negócios próprios, né, isso também traz repertório, porque é o skin in the game, que a galera fala, então, é o nosso dinheiro sendo investido naquele modelo de negócio que a gente acredita, então, acho que isso também traz bastante competência, então, hoje a F5, de maneira resumida, ela é uma empresa especialista em crescimento de negócios, que olha a cadeia de crescimento de ponta a ponta, né, quando a gente fala de aquisição, quando a gente fala de ativação daquele usuário, quando a gente fala de retenção, então, né, a gente é muito bom no estratégico e também no operacional, então, a gente pega negócios normalmente que tem valores de crescimento, ou negócios que estão com desafio e não estão conseguindo tracionar, ou está caindo um pouco o faturamento, enfim, o desafio sempre é, cara, a gente parou de crescer, ou a gente precisa crescer mais, ou, puta, eu estou tirando isso aqui do papel e me ajuda a esse negócio tracionar, a gente entra com visão 360 do que precisa ser feito, né, não é um trabalho de agência, vai além disso, a gente olha muito especificamente dados para iniciar, então, a primeira conversa é, deixa eu entender o que acontece aqui na outra empresa, então, essa questão é uma fortaleza que a gente tem, que é analisar dados de negócio, a partir daí, a gente começa a construir alavancas e entender oportunidades de crescimento daquele negócio, que pode estar em performance, que pode estar em CRM, que pode estar em cultura, que pode estar na reestruturação do time, que pode estar em open innovation, pode estar em processo de inovação, pode estar em inovação aberta, ou inovação dentro de casa, pode estar num lado de educação, de fortalecer as lideranças que se tem, então, a gente tem um olhar mais 360 da empresa para encontrar essas alavancas de crescimento sempre pautado muito em dados e experimentos, aí você falou um pouco lá da tolerância a erro, quando a gente fala de growth na essência, a gente está falando de análise de dados e construção de hipóteses, e muitas delas vão dar errado, mas o nosso foco aqui, e o que a gente entende dos novos modelos, modelos de nova economia, é que hoje o mercado não é do mais inteligente, não é mais do mais inteligente, é do mais rápido, por que isso? Porque você precisa aprender rápido, antes as empresas tinham, acho que muito, já falei isso, mas elas eram muito egocentradas, é o que eu quero, é o que eu mando, é o que é bom para mim, eu sei fazer, o meu mercado eu domino, e hoje, o mercado, o mundo está de cabeça para baixo, então, quando a gente fala de errar, na verdade, o que a gente está querendo dizer é, a gente tem que aprender muito rápido, então, não dá para ser mais eu, construindo dentro de casa, eu entendo o mercado, eu entendo o cliente, volto para casa, prototipo, experimento as minhas hipóteses, e aí eu vou vendo o que está dando certo, e o que está dando errado, e óbvio, que eu costumo dizer que tem o erro burro e o erro combinado, o erro burro é, errei, só errei, o erro combinado é, tem premissa, é pautado em alguma coisa, está estruturado, para o que pode acontecer, e a gente precisa chegar nesse lugar aqui, se não chegou, a gente vai entender, se faz sentido continuar, ou não continuar, e normalmente, se não dá o resultado que a gente espera, a gente joga abaixo, e a gente vai prototipando, experimentando novos caminhos, então, o de modelos de nova economia, e o que a gente se propõe a fazer, é, com base nos dados, a gente é muito bom de negócio, acho que a gente viu tantos modelos, tantos modelos de nova economia, tanta startup legal, que cresceu, fez IPO, que a gente entende um pouco desse modelo, de operação, a gente traz toda a nossa expertise aqui, e combina expertise, com os nossos especialistas aqui, para encontrar, essas alavancas de crescimento, e aí você perguntou, e o tema, por que a paixão do tema, cara, eu, já falei também, mas eu gosto de construir coisas, e construir coisas, não necessariamente é construir um negócio, então, quando a gente pega, negócios que não estão indo bem, ou que estão performando, mas que precisam se modernizar, trabalhar a transformação digital, para a gente ter conceitos bem específicos, que não é tecnologia, não é, desculpa, não é só tecnologia, tem muito de cultura, de jeito de trabalho, como eu estou contando para vocês, que de novo, parece óbvio, mas não é, contando aqui, você fala, puta, óbvio, vamos testar, vamos prototipar, suscetível ao erro, vamos crescer e tal, mas as empresas tradicionais, são mais quadradas, uma mentalidade mais, tradicional, e a gente traz, novos modelos, então, acho que a paixão, é por conta dessa construção, acho que cada projeto, é uma aventura, porque são, hoje a gente tem, alguns projetos, né, alguns, muitos projetos, e eles são completamente diferentes, puta, a gente atende, a líder mundial de, que é uma indústria, de produção de máquinas pesadas, agrícolas e para construção, então, é um desafio, a gente atende banco digital, a gente atende startup de saúde, a gente atende, por negócios diferentes, e acho que a construção desses modelos, e o ver o resultado chegar, é o que faz a gente brilhar o olho, assim, a gente não admite, que a coisa não dê certo, acho que é isso, tem que crescer, tem que fazer virar, tem que resolver o problema, acho que é isso que é o nosso tesão aqui, cada desafio, e se fosse tudo igual, acho que a gente ia desanimar, então, quanto mais diferente, mais desafiador, a gente encara, acho que isso é legal, a gente é resolvedor de problema, acho que o resumo da apresentação é, nós somos resolvedores de problema, nos dêem um problema de crescimento, que a gente resolve. Ai, Tiago, que delícia ouvir você falando isso, porque uma das coisas que, eu particularmente gosto muito, mas acho que os meninos também, é de tirar coisas do papel, e fazerem elas acontecerem, e ver alguém que gosta de fazer elas crescerem, criar e fazer crescer, é tão legal quanto, infelizmente, a gente está chegando no final, do nosso papo de hoje, vamos fazer lá, um, dois, três, e... Ah, já acabou, plateia, plateia, peraí que eu vou chamar os meninos, para reforçar o coro, peraí, vamos lá, três, dois, um, e todo mundo, ah, acabou, poxa, aprendemos bastante nesse episódio, a gente precisa fazer uma parte, dois, três, quatro, conhecer um pouco mais ainda, das histórias, de tantas estadas, que você fez nascer, é, mas esse episódio de hoje, chegou ao fim, eu queria que você desse, então, um recado final, para quem está ouvindo e vendo a gente, e deixasse as suas redes sociais também, para quem quiser acompanhar, todo esse crescimento, e todas essas novidades, que não são poucas, todo dia tem uma. Maravilha, ah, turma, acho que é mais agradecer, acho que a participação é muito legal, quando a gente fala, você vai relembrando coisas, eu acho que a gente vai construindo as caixinhas aqui, e é legal falar, eu acho que fazer essa, relembrar coisas é legal, quanta coisa passou, e quanta coisa está por vir, eu acho que é isso, acho que é a grande beleza, desse modelo empreendedor, da mentalidade empreendedora, que é a pauta aqui da nossa conversa, mas é estar sempre aprendendo, não dá para a gente achar limite ali, muito pelo contrário, a gente olha para tanta gente, fala assim, cara, que pessoa boa, acho que eu queria estar ali e tal, mas, eu acho que o recado é, a gente não pode parar de aprender, arriscar, acho que isso foi uma coisa, muito intrínseca da minha vida, arriscar, cara, vamos tentar, vai com confiança, acho que com coração, a coisa acontece, dá medo, dá problema, o mundo não é lindo, essas histórias, quando passam, são mais legais, e a gente tem que tentar aproveitar a jornada, então, acho que é isso, o cara, arriscar, conversar com gente, eu fui muito, acho que uma coisa que me trouxe bastante repertório, assim, é conhecer pessoas, né, toda semana, eu estou conversando com gente nova, seja cliente, para proposta, puta, ex-alunos, é muito legal conhecer gente, porque você vai absorvendo coisas ali, e eu gosto muito de ficar aprendendo, e conversar, você vai perceber que eu gosto de falar, então, isso eu não preciso falar para vocês, é, bom, as minhas redes sociais são Thiago Cid, Thiago com H, e o Cid é C e D, o LinkedIn é só isso, Thiago Cid, acho que vai aparecer lá, o Instagram é Thiago Cid Underline, e só não tem outras redes sociais, são essas duas, e quem quiser, acho que entrar em contato por conta da empresa, e quiser meu e-mail, é Thiago, arroba F5BG.com, então, é isso, me encontrem lá nas redes, vamos trocar mais ideia, me chamem para falar que eu estou disponível. Thiago, obrigadão por ter compartilhado o seu tempo, seu conhecimento com a gente, como eu disse lá no começo do episódio, cara, já te adicionei lá no LinkedIn, você foi falando, já te adicionei lá, tá, eu acho, é muito legal, que deu muito match aqui com a gente, porque a gente se identificou muito, a gente adora conhecer pessoas, a gente, o programa em si já proporciona isso, né, todos os dias nós conhecemos pelo menos uma nova pessoa, através das entrevistas do InsiderCast, porque praticamente todos os dias nós temos, pelo menos dois ou três programas para gravar, graças a Deus, e graças a audiência, que as pessoas também indicam muitos convidados, e sempre são pessoas maravilhosas. Cara, foi sensacional, né, a Bárbara disse uma coisa também muito legal, que foi o seguinte, que assim como você, a gente gosta muito de tirar as coisas do papel, e durante a minha vida, minha trajetória, a Bárbara sabe um pouquinho mais sobre isso, porque a gente teve uma vida muito, alguns anos das nossas vidas, nós fomos companheiros, cara, era isso, tipo, a gente tinha um plano, a gente tinha uma meta, não vamos fazer isso, vamos, e vamos fazer até dar certo, não importa, ou dificuldade, e aí vem muito de conto com a parte de ser ingênuo, né, muitas vezes a gente não sabe o tamanho do desafio, mas, cara, a gente quer fazer, então a gente vai fazer de algum jeito, vai, tem que dar certo. Eu lembro de umas histórias aí, que tipo, eu acho que um ou dois carnavais, a gente ficou, virou a madrugada toda trabalhando em alguns projetos, para dar certo, porque a gente queria que aquilo funcionasse de alguma maneira, e deu certo. Então foi muito legal isso, né, eu tenho um amigo que fala assim, não existem pessoas intocáveis, então você é insider, que quer um dia chegar a falar com alguém, que você acredita que é intocável, porque está em um alto cargo, em uma empresa multinacional, ou você quer bater um papo, quer tomar um café com uma pessoa, que tem uma história de vida sensacional, não existem pessoas intocáveis. Procure um meio, uma maneira, de genuinamente se conectar com aquela pessoa, que você vai conseguir isso, tá. Um outro amigo meu disse também o seguinte, né, Muitas vezes tudo aquilo que a gente quer, está a um braço de distância, então é só esticar e pegar. Isso significa o seguinte, muitas vezes o que você quer, o que você deseja, vai muito de encontro com a ingenuidade, com a ousadia, com a maneira de você conduzir a sua vida e tudo mais. O que eu quero dizer aqui com esse recado é o seguinte, insiders, sejam mais ousados. O mundo precisa de pessoas que paguem o preço e ponham a pele em risco. E com a tecnologia, por exemplo, com o avanço das redes sociais, com o LinkedIn, com o Instagram, você tem acesso a uma infinidade de pessoas que na geração dos nossos pais, por exemplo, seria impossível se conectar com essas pessoas e trocar uma ideia com elas. Então, a minha dica aqui é a seguinte, seja um pouco ingênuo assim, sonhe grande, dê a cara para bater quando for necessário, ponha a pele em risco e seja genuíno com as pessoas. E inevitavelmente você vai se conectar com as pessoas. Então, agradeço vocês, insiders, que nos assistiram até aqui. Bárbara, muito obrigado por ter participado desse papo. Fábio, muito obrigado. E Gil, muito obrigado pela indicação. Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton. Olha só, aqui eu fiquei fazendo uma análise de tudo que a gente falou nesse episódio. A primeira delas, a questão da cultura. Primeiro, as empresas precisam aprimorar os seus processos de divulgação da cultura interna. Então, muitas vezes, os meios de comunicação utilizados estão desatualizados. O simples comunicado interno, muitas vezes, não funciona mais. Então, seria importante que as empresas olhassem isso para mostrar a cultura para quem está dentro. E também, muito mais do que isso, mostrar a cultura para quem está para fora da empresa. muitas empresas sequer divulgam as suas ações, as suas bandeiras, o seu propósito para atrair os talentos. Se quer um ambiente que incentive o intraempreendedorismo, as empresas precisam cada vez mais pensar na sua comunicação também, que é super importante, para dentro e para fora. E outro tema que a gente volta a falar aqui é o incentivar a criatividade. E para incentivar a criatividade, não punir o erro. Muitas empresas ainda punem o erro e isso acaba cortando toda a criatividade dos profissionais. Bom, esse é o meu recado de hoje. E queria mandar um abraço para todos os insiders e também um abraço para a Bá Rodrigues. Obrigado, Bá. Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Tiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por compartilhar com a gente as suas experiências, as suas histórias. Você foi falando em uma frase que me veio muito forte à cabeça e que foi remodelada por um dos nossos entrevistados aqui, o Wellington Silvério, da John Deere, é que o não a gente já tem, vai em busca do sim. E ele reinterpretou a frase dizendo o sim a gente já tem, vai em busca do sim. Então, se arrisca, faz. Mas, como o Cleiton falou, às vezes a gente fazia mais de mil anúncios numa tacada só. Cara, será que vai dar certo? Será que não vai? E dá, dá certo. Se a gente se empenha em fazer, se a gente se arrisca e acredita naquilo antes de qualquer coisa, vira. Quando você foi tentar o investimento para a tua startup, você não sabia muito o que ia dar, o que ia acontecer. E aconteceu, você teve quase um infarto ali no meio do caminho. Quase teve, né? Mas se recuperou, está bem, está investindo e virou um investidor anjo. Quantas coisas você não aprendeu com tudo isso? Então, eu acho que essa veia empreendedora, quem é picado por esse bichinho do empreendedorismo, tem isso, como você falou, a palavra clichê, mas não tem como a gente fugir dela, né? Empreender precisa de resiliência, paciência, muita dedicação, muito empenho e muita fé naquilo, né? Para que aquilo dê certo. Então, acho que todos nós nos identificamos muito com a tua história porque em algum momento a gente ou não se sentiu mais à vontade onde a gente estava e decidiu sair para empreender, ou muitas vezes duvidaram daquilo que a gente ia fazer, se daria certo ou não. Então, eu acho que é isso que ficou de insight para mim desse nosso bate-papo que acho que vai ser só o primeiro de muitos que nós teremos ainda, né, Thiago? Temos ainda muito assunto para muitos bate-papos e é isso. Então, eu queria agradecer muito mais uma vez a Gil pela indicação aqui do nome do Thiago para a gente. Foi um prazer conversar com ele, foi um prazer estar com vocês novamente, insiders, sem vocês, a gente não estaria aqui completando e comemorando exatamente neste episódio 150 episódios no ar em menos de sete meses de vida. Muito obrigada a vocês pela audiência, por estarem aqui com a gente, obrigada mais uma vez, Thiago, e se vocês tiverem uma dúvida, sugestão ou crítica, mandem para a gente no contato arrobainsidercom.com e acompanhem a gente nas redes sociais YouTube, LinkedIn, Instagram, arrobainsidercast. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!